Fala galera, estamos aqui de volta para mais um review de bonequinho e agora de bonequinha né para o blog dos bonequinhos Hoje eu vou trazer para vocês a maravilhosa, é ela mesma, a Mulher Maravilha Ela dispensa apresentações né, quem não conhece a Mulher Maravilha Símbolo, na época que foi criada né, símbolo do movimento feminista, mas infelizmente hoje é usada como símbolo sexual somente E perdeu muito seus valores, enfim, não vamos discutir política agora aqui A Mulher Maravilha, como eu já falei, dispensa apresentações, ela é membro da Liga da Justiça, né, também tem histórias solos Mas essa versão aqui é uma versão variante né, ela é fabricada pela Play Arts, né, Play Arts Kai, que é uma empresa que faz figuras bem legais Elas variam muito entre figuras ótimas e figuras péssimas, essa aqui está entre as ótimas, pelo menos para mim Então, essa linha variante aqui é a Liga da Justiça, tá, eles estão fazendo vários heróis Tem a Mulher Maravilha, já foi lançada a Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Batman Agora já lançou Flash, vai lançar Batgirl, Aquaman, Cyborg, Superman e Supergirl E tá muito legal essa linha, é uma linha variante, é uma linha estilo mangá, tá, não é de acordo com as histórias em quadrinhos americanas não Mas tá muito lindo, tá muito linda essa versão Então vamos começar a falar dela aqui Primeira coisa que a gente vê assim, logo de início, né, da figura, é que ela é enorme, ela é muito grande Só a nível de comparação, eu vou colocar aqui o meu Batman, versão do filme The Dark Knight Esse aqui tem 23 centímetros, e ela aqui tem 26 centímetros, ela é enorme Se eu quiser colocar ele para namorar com ela, porque eles tem um caso, né, nas algumas histórias aí Fica difícil, olha o tamanho dela, ela é muito grande para ele, né Ah, I'm Batman, what is he, what is he Tá gente, meu inglês é ótimo, vocês já perceberam Ah, vocês eu curtiram de inglês online E minha imitação de Batman também é ótima Tá, então vamos começar a falar dela aqui Ah, além dela ser grande, ela é muito bem detalhada, né Dá uma olhada só nesse rosto aqui, gente Como eu falei, o rosto, ó, muito bem detalhado, cara É, olha os olhos, tá, a boca, o nariz, muito bem esculpido, ó Sabe, muito legal, bem estilo mangá mesmo, né Ela tem um cabelo aqui, uma faixa aqui Um fio de cabelo, sei lá, uma mecha aqui Que dá para você colocar para trás aqui, ou, né, para frente Ah, ela tem, vem de acessório, né Esse escudo, tá Que você põe aqui, ó Tem uma das mãos esquerdas, né, só Ela tem outras, duas mãos esquerdas Uma aberta e uma fechada Essa aqui vem com essa opção aqui de você colocar Essa parte para segurar Tá, isso aqui, ó Isso aqui solta, tá Eu não vou soltar para não perder tempo E a gente fazer um review bem rápido Ah, o escudo é lindo, maravilhoso Tá, adorei esse desenho aqui É, mas um problema Ela vem com o escudo, mas poderia ter vindo com uma espada, né E mais uma das mãos, né Com a opção de você pôr a espada Porque eu vou tentar colocar uma espada depois Vou tentar arrumar uma espada de uma outra figura Para colocar nessa mão aqui E o escudo vai ficar no outro braço, né Eu vou colocar no outro lado com a mão aberta Ou fechada, enfim E sem essa parte E sem esse negócio aqui É, isso são alguns dos contras, né Eu vou listar aqui O contra Não veio espada É, o joelho Apesar da Play Arts Às vezes vacilar muito no joelho Esse joelho ficou legal Sabe, não ficou feio Igual algumas outras figuras que ficam Porém, ele não gira completamente Ele não dobra, né Completamente Só vai até aqui Fica um ângulo de 90 graus aqui Então ele não vem para cima Então algumas determinadas poses Não dá para fazer É, um outro contra Que eu achei Esse salto aqui muito alto Tá Isso aqui é uma parte Uma parada mole assim Então ele não tem muita firmeza Para você colocar ela em pé Tem que usar sempre um suporte Tá Ou então você Usa a lei da gravidade a seu favor, né É Um outro contra Foi esse laço aqui, ó Esse laço Vem preso Tá E aqui tem uma parte na cintura dela Que isso aqui um dia vai soltar Com o tempo isso aqui vai acabar soltando Então podia ter vindo um laço Separado, né Que você pudesse enrolar Sei lá Para colocar na mão dela Né Eu tenho uma mulher gato Que eu ainda vou fazer um review dela também Que veio com um chicote, ó Tá aqui, ó Por que não podia fazer isso para ela? Laço da verdade Beleza Esses são os contas Deixa eu só ver se eu não esqueci de nenhum Tá, beleza Só isso Ela vem com esses acessórios que eu já falei E vem mais com duas mãos Só um momento Na verdade ela não vem com duas mãos Ela vem com três Tá Vem essas duas aqui fechadas Tá Só fechadas, né Pode ver aqui um detalhe aqui E vem mais uma aberta Então tá com uma lá no braço já E tá aberta E vem também essa Gargantilha, eu acho Não sei se é o nome disso É isso Que é para quê? Para você colocar no pescoço dela Né Tirar que tá lá, né Já vem nela aqui Ó Você tira essa aqui E põe essa Porque essa aqui, ó Ela tem um pino para você colocar o escudo Tá E o escudo ficar Nas costas dela Vem só isso de acessório Eu acho que poderia vir um pouco mais Como eu falei A espada E E mais alguma coisa Opa Tá apagando aqui Vamos aí E vamos aqui para as articulações Olha A cabeça gira Perfeitamente Não vi problema na articulação da cabeça O cabelo não atrapalha Como algumas outras figuras Que tem cabelo que atrapalha Gira para o lado Para o outro Tranquilamente Aqui, ó Né Até gira igual Tipo Aquela possuída O braço Basicão Gira 360 graus Para cima E para baixo Porque esse aqui tem um pouco de dificuldade Tá Porque tá meio duro Depois com o tempo Eu vou amolecendo ele Porque o material aqui Ele é um pouco Ele gruda um pouco Então tem que ir com cuidado Aqui o braço gira aqui também Tem a articulação do cotovelo Parecido com a do joelho E tem aqui a mão, né Que gira assim E tem um pino que vai para frente e para trás Isso aqui vale para as duas mãos, obviamente Ela gira o dorso Tá Normal Vai um pouco para frente e para trás aqui Ela não gira a cintura Não tem articulação na de cintura E a perna aqui, ó Básico, né Para frente e para trás Para um lado e para o outro O joelho eu já mostrei E também o pé Aqui, ó Tem esse giro aqui para frente e para trás Ele gira também, né E também pode fazer É... Aqui assim, ó Na horizontal Eu não vou fazer aqui para não forçar Porque tem que encontrar um jeito certo aqui Enfim Beleza Além disso, ela vem com um stand padrão da Play Arts Que é esse aqui, ó Tá? Eu não tirei da caixa Que eu vou montar depois Tem as instruções aqui Né? Dos acessórios dela E também aqui De como montar o stand É bem fácil de montar E tem a caixa Deixa eu abrir aqui Tá apagando A caixa é bem bonita Olha só Que legal essa caixa Tem que uma ilustração aqui Bem legal dela, ó Né? Aqui atrás Vem uma outra ilustração Na verdade é uma ilustração Uma imagem, né Da própria figura Aqui tem o Batman E aqui tem uma lanterna verde escuro, né Não é verde escuro É a lanterna verde No escuro E... Ficou bem legal essa edição aqui, né Da própria figura E aqui ela abre Aqui tem um texto aqui Falando sobre a figura E um outro desenho dela Uma ilustração dela, na verdade E ela vem aqui dentro Então, galera Já falei a altura dela, né Tem 26 centímetros É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse review, né Essa figura é linda demais É das figuras femininas Eu tenho três figuras femininas, né Das que eu tenho Essa é a mais bonita Com certeza E tá difícil de encontrar Uma figura mais bonita Que essa aqui, hein De figura feminina Aí, cara Ela tem alguns errinhos Com relação ao que eu já falei Alguns contras Falta Alguns acessórios A articulação do joelho Enfim Mas é uma figura Muito bonita Muito bonita mesmo Quem curte DC Comics E Liga da Justiça Tem que ter essa figura aqui Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então curtam Comentem Compartilhem Podem aí Quem quiser Dar elogio Crítica Ou sugestões O espaço está aberto Então, por favor Faça acontecer Divulgue para os seus amigos E continue assistindo Os nossos vídeos E até o próximo, galera Valeu Tchau